Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Esse é o canal do Tenham Hora Se você não é inscrito aqui em nosso canal Por favor, se inscreva, deixe seu like Para fortalecer o nosso canal Toca no sininho, marca sempre nas opções todos E vamos para o vídeo Olá, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje Vou mostrar aqui para vocês Um pouquinho do santuário de Nossa Senhora Aparecida Em Aparecida do Norte, aqui em São Paulo E vou mostrar também um pouco da missa E também o cruzeiro de Nossa Senhora Aparecida Aqui em Aparecida do Norte, em São Paulo Aqui à nossa frente é a igreja de Nossa Senhora Aparecida O santuário de Nossa Senhora Aparecida A parte da frente da igreja Tem muita gente hoje Aqui como vocês podem ver Nas imagens O santuário é muito grande E muito bem organizado Muito bonito E muito bom Oh, reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão Onde está teu irmão? Eu estou presente nele Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente Quem comer o pão da vida me verá eternamente Tenho pena deste povo que não tenho o que comer Onde está teu irmão? Então isso aqui é a nossa frente, é o mirante do cruzeiro de Nossa Senhora Aparecida Aqui em Aparecida do Norte Lá em cima tem um mirante muito lindo, que tem uma visão muito linda de toda a cidade de Aparecida Aqui em São Paulo E aqui em nossa frente tem a 14ª estação, onde é rezado a Via Sacra É muito alto, muito lindo E ali na nossa frente tem os teleféricos, que é opcional, você pode vir de teleférico de lá da Basílica de Aparecida Ou você pode vir de carro ou de moto, só que a subida é muito alta, muito íngreme aqui Para chegar até aqui, olha só a visão que nós temos de Aparecida Uma visão muito linda Uma linda visão de todo o mirante Muitos visitantes visitando aqui o mirante hoje, está bem cheio, é um domingo É um lugar muito bonito, com uma paisagem muito linda Se vocês tiverem a oportunidade de vir aqui Aparecida, não pode perder de vir aqui no mirante de Aparecida Aqui do Cruzeiro Porque tem um ótimo lugar para tirar uma foto, para guardar de recordações Com paisagens lindas Aí tem uma lanchonetezinha aqui, uma cafeteria, para você tomar um cafezinho, fazer um lanche E você pode ir e voltar de teleférico, ou a pé, ou de moto, ou de carro Ali é a 14ª estação da Via Sacra, é que vai passando os teleféricos Aqui à frente tem uma loja também, que vende, que pertence ao Santuário de Aparecida Loja Oficial Para vender as lembrancinhas, um monte de coisas aqui De artigos religiosos E é isso aí galera Se você gostou do nosso vídeo, já deixe seu like para fortalecer o canal Agora nós vamos descer, aqui é a descida, até a primeira estação da Via Sacra Vamos descer do final até o início Aqui temos as passagens da Via Sacra Um lugar muito alto e muito bonito Vale a pena conhecer São muitas curvas Porque o morro é muito alto, né Como vocês podem ver aí nas imagens Muito alto, mas é muito gostoso Vale a pena, hein Bem arborizado, uma paisagem muito linda Várias palmeiras Bem cuidado Uma maravilha minha gente Se você estiver gostando do nosso vídeo, por favor, já deixe seu like Olha só a paisagem ali de Aparecida Já deixe seu like para fortalecer o canal Compartilhe nas redes sociais e com os amigos E é isso aí galera Aparecida é um lugar muito bonito Com muitas coisas legais para conhecer São apenas algumas das que deu para me conhecer Aqui em Aparecida dessa vez Mas eu pretendo voltar outras vezes Para conhecer melhor E fazer mais vídeos aqui para o canal E é isso aí galera E o nosso vídeo de hoje foi esse Se você tiver gostado do nosso vídeo Por favor, deixe seu like Deixe seu comentário Que eu também gosto muito de ler E até os nossos próximos vídeos Tchau, um grande abraço a todos vocês